Olha aqui a fábrica da garota, a fábrica vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá E aqui é onde está rolando a entrega dos kits da, sei lá qual edição da garota Enfim, vou mostrar nesse vídeo, esse é um vídeo que não tem cortes, eu gravo Pra vocês poderem ter uma ideia do que tá rolando dentro da Expo Vou mostrar aqui pra vocês, que tal, segurança, tudo bom segurança? Segurança tá aí, vocês vão entrar por aqui, nós vamos mostrar ali a parte onde é que é E aí vocês vão ver direitinho o que é, como é que tá funcionando aqui o andamento, a situação por aqui Hoje é quinta-feira, é o primeiro dia de entrega, tá bem tranquilo, mas tem também sexta e sábado Amanhã, nessa sexta, vai ser das 9 horas da manhã até as 19 horas, isso E no sábado é das 8 horas da manhã até as 16 horas, então já fica ligado Ó, se você é Elite Premium PCD, aqui tem um atendimento exclusivo E aqui ó, tem atendimento da Elite pra cá Aí tem atendimento colaboradores do pessoal que trabalha aqui na Garota Tem atendimento 60+, e tem o atendimento normal ali, vocês veem Ó, se vocês passarem por aqui ó, tá super tranquilo Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tá super tranquilo Aí ó, aqui ó, aqui é onde vocês vão passar pra pegar ali o kit, faz a volta por ali Pega o kit lá, deixa eu por ali pra mostrar, peraí Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês Dá licença, tô atrapalhando vocês aqui, que eu gosto de atrapalhar vocês Deixa eu só passar aqui, peraí, peraí, rapidão Aí bom, ó, vocês vão vir por aqui, passa aqui Olha, a Argentina aí é corredor, dando um salve E aqui que vocês vão pegar os kits, ó, tá tudo aqui de boa Aqui ó, o pessoal pegando 500 mil kits aí, ó Olha, tá levando o sorvete embora do pessoal aí, ó Olha aí, olha isso aí, ó, quantos aqui, ó Vai chupar o sorvete da galera aí que eu tô ligado, hein Olha aí, ó, o pessoal tá de boa, só uma pergunta aqui O pessoal pra vir retirar o kit, o que que precisa trazer de documento? Documento com foto Documento com foto, pode ser feio, bonito, não é ter que ter a foto Vocês devem sofrer vendo as fotos do fone E se eu quiser tirar do meu primo, vou trazer, meu primo não pode vir Buscar, vamos, o que que documento precisa trazer? Tem que trazer a autorização dele Autorização Autorização assinada, um documento seu Cadê? Tem uma autorização aonde a pessoa vai direcionar pra você Pra você poder vir tirar o kit dele E essa autorização tem no regulamento, né? Dá pra pegar no site do... Ó, então não esqueçam de ver aí o regulamento Pra pegar o kit do... Do pessoal aí, agora começou a tocar uma puta música alta aqui Que eu não tava tocando até agora Aí você pega o kit, vai pegando E ali você vai pegar a sacola do kit, tá tudo ali Você pega e vem vindo pra cá Que é onde tá ficando a parte da Expo Né? Vamos vindo pra cá, vou mostrando as pessoas que estão aí Tudo bom? Tudo jóia? E aí vocês vêm pra esse lado de cá Que é onde tem um painel, ó Tem painel com os horários da largada aqui Das 10 milhas aqui da garotada Então tem todas as informações aqui Tem informações sobre os postos de apoio, ó Tá aqui os postos de apoio Tem o percurso detalhado aqui Tem aqui a foto do mapa, ó Vou mostrar aqui o mapa A largada se a gente sai aqui de Vitória E vai lá pro outro lado Opa, deixa eu sair daqui pra não atrapalhar a foto do rapaz Aí tá ali, aí você vem pra cá E tem tudo isso daqui, ó Agora tem uns painéis aqui iluminados Pode comer de graça Aqui, ó Aqui tem o pessoal da Passatempo E do Nescau Aqui, ó De graça De graça não Eu que paguei Deixei pago aqui com o pessoal Não, não? Ó Só chegar pra comer Tem que pagar não, né? É de graça aí, ó Você pode escolher do Nescau Do Nescau Ou do Passatempo E aí vem aqui Aí dentro do kit Vem um cupomzinho Pra você escolher o sorvete, ó Tem Aí você pode escolher o sorvete Quais os dois sabores de sorvete que tem Pra o pessoal saber? É Morango com chocolate Sim Maracujá com leite de sá Maracujá Ela vai mostrar aqui, ó Deixa eu ver, ó Morango com chocolate Maracujá Maracujá Vem um voucher dentro do kit, né? Pra demonstra pro pessoal ver aí, ó Esse é o voucher aí Aí, ó Vocês olham dentro da sacola Pra não esquecer de pegar o sorvete, né? Porque depois já era, né? Aí o que sobrar fica pra nós aqui A garotada recebe esse voucher Ah, esse é o da garotada E ganha batom Olha, aí sim Então fechou Ó Do outro lado aqui Opa, o sol, o sol, o sol, o sol Ferrando o meu vídeo Espero que vocês estejam me ouvindo E aqui desse outro lado, ó Tem café E é café do bom Aqui o maior cafeseiro do Brasil Já fez todos os cafés aqui pra mim Né? Mas assim, ó Tem café Tem café normal Tem nescal Tem chocolate Tem nesquip Tem de vários sabores E é só chegar aqui Pedir que o pessoal já monta E prepara aqui pra vocês Como esse aqui De graça Pode somar mais de um? Pode Se você tiver disposição pra pegar a fila Pode também Assim como a nossa moça Que é a maior carregadora de caixas Do Brasil Está aqui tomando um cafezinho Quanto você pagou pra tomar esse café? Zero, zero, zero Zero, né? É só chegar aqui e tomar, não é? Zero centavos Ó, zero centavos aqui, ó Quanto você pagou nesse café aí? Zero centavos Zero centavos Aqui, ó Essa moça aqui é a que mais passa Levando as caixas pra Se vacilar Exatamente É a que mais acumula quilômetros aqui Ó, e aqui tem todas as lojas Várias lojas, 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 lojas Aqui tem mais outra ação rolando, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem uma ação aqui pra você fazer aquele Aquelas vídeos com movimento Aqui também Pra tirar foto Dá pra tirar umas fotinhas aqui, ó Isso aqui sai na hora Sai na hora Sai na hora E quanto que tem que pagar? Na minha casa é mais barato É de graça É de graça Ó, de graça tem que aproveitar, gente Tem o que, ó Trezentos e sessenta Trezentos e sessenta E quanto que tem que pagar ali? Nada De graça De graça Olha lá, viu? Tem um monte de... Comeu todos os chocolates da garota Tá ligadona assim, ó Cabe pra cá, ó Que é também que tem de graça Ligado Aqui, ó Café E aí o que? De graça Aí, ó Aproveitem que é de graça Cês tão vendo? Coisa que é de graça É... Vale a pena Tem que valer a pena Aí mais pra cá Ainda tem, ó Temos ali, ó O painel, né? Tradicionalíssimo Eu tenho umas quinhentas fotos Já nesse painel da garota Ah, eu vou pular Vamos pular Vamos pular Ali, ó Temos aqui, ó O painel da garota Pra você poder fazer Essas fotos E aqui Aí, deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu ver o que tá rolando aqui Pera aí Pera aí Ah, olha aqui Imprime a foto É isso? Deixa eu ver Nossa, que bacana Aqui, ó Deixa eu ver Nossa Aí já sai a foto aqui na hora E é de graça? De graça Saiu só Olha a foto sua, Léo Já saiu a foto aí Agora Já saiu a sua foto aí Vamos ver Tá jovem? Muito obrigado Vamos ver se ele saiu mais bonito Do que ele é bonito, ó É, não deu pra melhorar muito Não tem como Não tem como, né? Valeu Olha lá Olha lá Olha, caramba Que legal Esse ano aqui A medalha com o Convento da Penha, ó Muito bacana aqui a medalha Convento da Penha Que é um dos pontos turísticos Aqui da Do Espírito Santo Aqui de Fica ali perto da terceira ponte Quando você passa ali na terceira ponte Em Vila Velha De Vitória pra Vila Velha Você vê o convento Eu já fui lá Temos vídeo no canal Sobre os pontos turísticos aqui, ó Eu vou colocar aí no card E vocês podem assistir E aqui, ó Tem o pessoal pulando Aqui que tem Olha Eita, nós, hein O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ganhou Olha, ganhou o brinde O que que ganha aí? Tem brinde? Tem brinde? Olha aí, chocolate Aí Aí sim Ah, valeu a pena aí Valeu a pena Então aqui ganha chocolate também Então Tudo isso aqui é a Expo E aqui também tem, né? E aí Se você assistir esse vídeo E não passar Aqui no Point do Mania Eu vou te falar pra vocês Vai cair Vai dar Uma unha encravada Vai 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 Ficar com Com Unha Vai dar dor de barriga No dia da prova Porque tem que passar aqui Se veio aqui na Expo E não passar no Point do Mania Vai dar uma unha encravada, né Marcão? Unha encravada Olha Quanta coisa bacana Que a gente trouxe aqui pra você Puta trampo trazer tudo isso aqui, né Marcão? Puta trampo montar tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui Oi, oi? Tudo pessoalmente pessoal Que ama chocolate Vai estar aqui Exatamente Então eu vou mostrar aqui, ó Um pouco de tudo que tem aqui, ó Temos pochetes Muitas pochetes 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 Temos as camisetas do Mania Olha quantas cores Na camiseta tradicional do Mania de Corrida Muitas cores Temos aqui os corta-vento Que veio O pessoal pede corta-vento, né Marcão? Tem o Marcão Precinho Precinho quanto, camarada? Então vai estar Noventa e nove Vamos falar Noventa e nove Aqui tá cem reais, ó Aqui tá cem reais Mas ele falou Vai estar no Vai aí, ó Noventa e nove Vai estar a maior promoção É isso aí, ó Mesmo todos os lugares De cento e vinte e nove O site tá cento e vinte e nove Noventa Exato Mas aqui Aqui vai estar aqui, ó Mais barato Tem que falar que viu o vídeo E aqui temos Mais camisetas femininas Mais pochetes Porta-medalhas Temos aqui, ó Várias Camisetas de outras provas Da Mulher Maravilha Do Batman Olha essa aqui Da Mulher Maravilha Edições especial Tem corta-vento Da Mulher Maravilha Sabe qual o pessoal Tá pedindo muito? Qual, qual? Aqui, ó Não tem muito, ó Do Friends Do Friends, mano Tem até camiseta Do Friends aqui, ó Tem mais Aqui tem Tudo isso aqui É uma gama de camisetas De quarenta reais É, Marcel Tem muita grata Que é quarenta reais Aqui, ó Tem opção de camiseta Aí tem as nossas camisetas As tradicionais Estão todas setenta reais Tem a do day off Tem a da evolução na corrida Tem a normal, né Do Mania Tradicional Tem, obviamente A do pastel, né A do pastel Tem mais aqui A do foda-se Esse, muitas outras coisas Tem a dos treinos Tem mais ali Do Mania Tem as meias Muitas meias Meias que estão Quarenta reais Tem essa aqui, ó Do foda-se Tem a do Corpo pra comer pastel Tem muita coisa Tem bottons do Mania Tem, tem um monte De, de De É De De corta-vento De, de, de Cadastros Tem um monte De chaveiros 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 Aqui, ó O pessoal tomou Tomou um susto Aqui Que, ó Que, ó Eu tava com Que, ó Que, ó Que, ó Que, ó Que sujou Sujou É Aqui temos, ó É Os bonés Muitos bonés Temos Temos aqui Meias e mais Meias Meias e mais Essas meias estão 20 reais Essas meias Tem muita meia bacana Aqui, ó 20 conto E tem muita Coisa legal E tem Temos pessoas Comendo também, tá Tomando café De graça, né Café não Chocolate Chocolate Aqui, ó Você tá muito chique Você tá muito chique Oi, oi, oi Essa hora ainda não Almoço É vida de expositor Vida de expositor Não tem hora E ele aqui Essa aqui é a pessoa Mais bonita Deste evento Olha aí Que pessoa bonita Temos aqui Então Essa aqui é a parte Da Expo E aí termina E a gente sai por aqui Vem por aqui Vamos pra cá E aí você Termina aqui O passeio Na Expo Você Viu que tem Bastante coisa Gratuita Eu não sei nem o que vir no kit Porque eu não peguei Na meu kit Mas Deve ter bastante coisa Assim Dá pra se aproveitar Pra ganhar bastante coisa E comer de graça Beber Coisa de graça Aqui na Na prova Como eu falei Estamos esperando vocês Aqui no Point do Mania Venham aqui Quem vier aqui na Expo Passa lá Dá um salve Que é nóis Aí aqui já é a saída E aqui é o espaço Onde tá rolando O kit Fechou? É isso aí Vamos encerrando Encontramos vocês Aqui na Expo Quinta Não, quinta não Sexta e sábado Fui